Idosos e deficientes de Sertãozinho foram pegos de surpresa com o anúncio de que eles não teriam mais gratuidade no transporte coletivo da cidade. Essa mudança foi divulgada na véspera do Ano Novo. Foi na última sexta-feira do ano que a empresa de transporte coletivo divulgou um comunicado informando que a gratuidade no transporte para deficientes físicos e mentais estaria suspensa a partir do dia 1º de janeiro. A justificativa, segundo a empresa, é uma ação do Tribunal de Justiça. Essa mulher tem uma deficiência física e ficou revoltada com a mudança. Até dia 31 eu não pagava, agora eu tenho que pagar. Eu acho um absurdo, né? Uma falta de respeito com o ser humano. Os usuários especiais terão agora que adquirir um cartão comum e realizar recargas pagando R$ 13,80 na passagem. A presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência explica que em nenhum momento eles foram informados que essa mudança poderia acontecer. Nós tomamos posse em setembro. Então de setembro a dezembro eles teriam tempo de nos procurar, pelo menos nós do Conselho, dizer o que estava acontecendo, o porquê de tudo. E nós não fomos procurados. Simplesmente na sexta-feira, antes do Ano Novo, recebemos essa notificação nos ônibus que os deficientes iriam pagar o ônibus. A Maria é membro do Conselho da Pessoa com Deficiência e mãe de autista. O filho dela e de pelo menos outras 40 pessoas com a mesma doença foram prejudicados com a mudança. O deficiente ganha o salário mínimo. Agora põe remédio, tem remédio caríssimo de R$ 300, R$ 400. E só um ônibus por mês iria R$ 300. E aí? Os usuários dizem que procuraram uma empresa de ônibus e até agora não conseguiram entender por que as gratuidades foram suspensas. Mas ganharam o quê? Como? Por quê? Quando foi feita essa licitação, essa lei não foi inclusa? É isso que a gente quer saber. Nós temos uma lei de 85, uma lei municipal, que beneficia essas pessoas. Só falou que era lá de cima, que era do tribunal, como a Eliane disse, e não pôde me dar mais explicações. O que vocês querem é explicações? É explicação para a gente poder dar essa explicação para a população. Além dos deficientes, idosos com mais de 60 anos também foram prejudicados com a nova medida. Até o dia 31 de dezembro, eles andavam no transporte coletivo de graça. Mas a gratuidade só será liberada agora para quem tem mais de 65 anos. Mas não pode. A pessoa, quando já pega a idade, a tendência é não pagar o transporte. Se ela adquire, quer dizer que ela não pode cortar. Tem que continuar. Foi coisa muito rápida. Foi coisa de uma noite por dia. Não teve aviso em rádio, não teve aviso em nada. 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 Se é direito adquirido, eu acho que não pode tirar de uma hora para a outra, né? Moço, como que eu faço? Moço, sou aposentada. Eu não tenho dinheiro para vir todo dia aqui no centro quando eu preciso, não. Vai ficar difícil para andar pela cidade agora? Esse advogado, membro da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da UAB de Ribeirão, explica que faltou transparência da empresa para com os usuários. Se a empresa é concessionária, ela é de serviço público, ela tem a obrigação de fornecer aos usuários do transporte coletivo a origem e o inteiro teor dessa decisão que carregou na suspensão desse tipo de benefício às pessoas com deficiência e outras gestantes e idosos que estão sendo afetados. Então, a gente pode dizer que esse ato é ilegal. Ele afronta, inclusive, a Constituição Federal naquilo que a gente pode dizer que é o princípio do republicanismo. Ele explica ainda que as gratuidades estão previstas em leis, mas que a Prefeitura precisa fazer a regulamentação. E se tratando de uma concessão de serviço público, o Executivo tem o dever de cobrar da empresa que usuários abrangidos pela legislação tenham direito ao transporte. Porém, alguém vai ter que pagar essa conta. Não existe gratuidade. Existe gratuidade para aquele público específico. Mas alguém está pagando essa conta, ou seja, a coletividade no todo. Vire de regras, os contratos acabam prevendo que esse valor será atribuído à sociedade no todo, ao usuário de transporte. André Costa, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Sertãozinho não respondeu o nosso contato, mas nas redes sociais alegou que não foi notificada da decisão. Disse ainda que fará a contestação, mas por enquanto manterá a gratuidade apenas para idosos acima de 65 anos. A empresa sertanesina se manifestou apenas enviando o despacho do Tribunal de Justiça com a liminar que garante a suspensão de algumas gratuidades, como foi mostrado na reportagem. Já a Câmara informou que recebeu um ofício apenas por parte da empresa de transporte e que irá defender a lei das gratuidades. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações, Gislene. Pus, e com isso, os idosos e deficientes são prejudicados após vários anos de gratuidade. Eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, Prefeitura e Câmara não foram notificadas. É correto a empresa tirar gratuidade dos usuários dessa forma? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pus. A princípio, não. A princípio, a decisão judicial que otorgou a tutela antecipada, ela só passa a ter vigência a partir de que a outra parte tenha conhecimento dela. E, inclusive, no decisório foi dito que se oficiasse ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara dos Vereadores de Sertãozinho. Então, a partir do momento que eles tomarem essa decisão, aí sim pode deixar de ser concedida essa gratuidade. Até lá, segundo o meu entendimento, não pode ser feito. Doutor, essa lei veio da Câmara de Sertãozinho, então agora os vereadores têm muito o que responder com essa decisão judicial? Exato. Apesar de ser uma lei antiga, uma lei de 35 anos, aproximadamente, ela é de 1985, e suas modificações que estão sendo questionadas, diz respeito a atitudes de vereadores de outras legislaturas. Então, a Câmara deve se municiar agora, talvez até abrir uma CPI, para que, inclusive, se municie de provas, para ver se esse transporte realmente é deficitário, se essas gratuidades abalam o equilíbrio econômico do contrato, e, inclusive, para ver como foi feito esse contrato de concessão. Se a empresa não tinha conhecimento dessas gratuidades, por que a empresa somente agora vem alegar esse prejuízo. Então, seria interessante que a Câmara abrisse imediatamente uma CPI, para começar a estudar esse contrato de concessão, e também como foi formulada essas gratuidades. Doutor, para aí ver se é necessário um estudo de viabilidade econômica. Exato. O estudo de viabilidade econômica é importantíssimo, e não está dentro dos autos. Esse estudo, a empresa, o sindicato que representa a empresa, alega um prejuízo econômico, mas não junta o contrato de concessão, não junta esse impacto que as gratuidades estariam fazendo em seu orçamento. Então, é uma ação, assim, embasada sem documentos. Ela é embasada somente em questionamentos. Então, deveria a Prefeitura e o Legislativo agora se municiar disso e trazer isso aos autos. Doutor, além da lei que foi questionada na Justiça, essa situação pode passar por um acordo entre a Prefeitura e a empresa que realiza o transporte? Pode haver um acordo e pode haver, inclusive, uma nova licitação para o transporte público da cidade de Sertãozinho. Porque se a partir do momento que aquele contrato antigo, se é que o contrato é antigo, que não se sabe porque não tem notícia deles nos autos, mas se o contrato antigo não previa a concessão dessas gratuidades e como seria dado para que se mantivesse o equilíbrio econômico-financeiro, pode ser feita uma nova concorrência e um novo contrato com o chamamento de outras empresas que talvez consigam manter as gratuidades. O usuário do transporte prejudicado deve cobrar quem neste momento? Neste momento, é importante que eles cobrem o Poder Executivo e o Poder Legislativo da cidade. É o Poder Executivo e o Poder Legislativo que vai tutelar esse direito dos usuários que têm essa gratuidade. Então, é importante que ele tenha contato com o seu vereador, é importante que eles tenham contato com o seu prefeito para que esses municiem e respondam à ação de uma forma a manter essa gratuidade, de uma forma a manter esse benefício para a população mais carente. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre obra parada e atrasada em Bebedouro que prejudica os moradores. É com você, Pussi. Até já, Gislene. E aí